O presidente da Ucrânia está convicto numa vitória dos partidos pró-ocidentais no leste do país, nas eleições antecipadas que agendou para 26 de outubro. No anúncio da dissolução do Parlamento, Petro Poroshenko considerou que a maioria dos atuais deputados adotou leis ditatoriais que custaram a vida a muitos ucranianos e que muitos deputados são, se não patrocinadores diretos e cúmplices, pelo menos apoiados dos guerrilheiros separatistas. O presidente antevê uma vitória em Donbass e uma vitória das forças democráticas reformistas no rado ao Parlamento de Kiev. Poroshenko considera que as eleições antecipadas são parte do plano de paz que tem como ponto-chave o diálogo político com a região de Donbass. Nas ruas de Kiev há visões divergentes sobre a convocação de eleições antecipadas. Uns acreditam que foi a decisão correta porque o atual Parlamento já não representa a realidade. Outros temem que os cidadãos das regiões do leste possam discordar da antecipação do sufrágio e a seguir argumentar que as eleições foram injustas e que a sua voz não foi escutada. No leste, um grupo de soldados russos foi capturado em território ucraniano. É a primeira prova material da participação de militares russos no conflito em curso. O Kremlin afirma que os soldados capturados cruzaram a fronteira por engano.